A Globo exibe o filme, tinha que ser ele, no Supercine, na madrugada deste domingo, 24, às 0h15min, horário de Brasília. Nede é um pai superprotetor e carinhoso. De férias com a família, eles vão visitar a filha Stepani, que apresenta para todo seu namorado, um milionário. Mas o comportamento sem noção do jovem, vai criar muitos conflitos com Nede, que não aprova de jeito nenhum o relacionamento dos dois.